O quadro que é um queridinho e que estava sumido aqui do canal está de volta. Hoje tem Lê Responde, o quadro em que eu respondo questões de provas para te ajudar a estudar, para provas de concursos, prova de título de especialista em fisioterapia, claro que na área que a gente conversa aqui no canal, que é a terapia intensiva neonatal e pediátrica, mas também provas de residência, enfim, tudo voltado para a Neopet. E para o quadro de hoje, então, eu separei duas questões de um concurso fresquinho que aconteceu na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, agora em 2024. Então, bora revisar as questões? Nessa primeira questão que eu separei aqui para conversar com vocês, então, o enunciado dizia o seguinte, sobre doenças respiratórias e sua relação com o posicionamento do recém-nascido, assinale a alternativa correta. A primeira alternativa falava que o posicionamento prono, decúpto ventral, principalmente durante o sono, deve ser associado a monitoramento cardiorrespiratório. E aqui a gente já tinha a nossa resposta correta. Realmente, durante o posicionamento em decúpto ventral, em prono, esse recém-nascido deve ser monitorado por conta do risco de morte súbita do lactente e aqui no caso também do recém-nascido, obviamente. Por isso também que a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e de outras sociedades mundiais é que, após a auto-hospitalar em casa, esse bebê durma de barriguinha para cima, em decúpto dorsal. Isso porque foi percebido que, quando o bebê está em decúpto ventral ou mesmo em lateral, isso aumenta o risco de morte súbita por várias questões. Uma das hipóteses, apesar de ainda não estar muito bem descrito na literatura, mas uma das hipóteses é que esse bebê reinala CO2, porque ele ainda não tem controle de cervical, principalmente até os três meses de idade, quando o desenvolvimento é típico, né? Então, essa criança, ela acaba reinalando CO2, ela acaba tendo uma morte súbita durante o sono. Então, em casa, a recomendação é que o bebê durma em decúpto dorsal. Por muito tempo, acreditou-se que, ah, em decúpto dorsal, se o bebê recurtar, vomitar, ele vai broncoaspirar. Mas, acreditando que o bebê tem reflexo de tosse presente, os pais vão perceber, diferente que se ele estiver lá sufocado, com o rostinho grudado no berço, grudado no colchão, enfim, isso pode levar a uma parada cardiorrespiratória, a morte súbita que não vai ser percebida só depois, tá? Então, em casa, a recomendação é decúpto dorsal para dormir. Mas, na UTI, quando esse paciente está, então, num ambiente totalmente controlado, o decúpto ventral, ele tem muitos benefícios. E, por isso, ele é muito utilizado. Mas, a diferença é que ali o bebê está sendo monitorizado. O bebê de UTI, ele deve estar sendo monitorizado com relação à saturação, com relação à frequência cardíaca, minimamente. Então, qualquer alteração que tiver, a equipe vai estar de olho e vai conseguir atender a tempo, tá? Por isso, então, que o decúpto ventral é muito utilizado em UTI, mas com a condição que seja monitorado, tenha esse monitoramento cardiorrespiratório. Vamos entender por que as outras estavam erradas. Alternativa B, quando há pneumonia grave, não é possível haver diferença entre posição prono e supino em relação à oxigenação e complacência pulmonar no paciente em respiração espontânea. Tá errado, independente da patologia de base, né? Muitas vezes, a gente vai ter essa diferença entre as posições prono e supino por conta das diferenças regionais da ventilação. Alternativa C, não há evidência científica de efeitos positivos do posicionamento prono em RNs com doenças pulmonares em respiração espontânea. Acabei de falar que prono tem muitos efeitos positivos, entre eles, os efeitos respiratórios. Tá relacionado à melhora do padrão de sono, acalma o bebê, mas também dá estabilidade pra essa caixa torácica e, por isso, tem esses efeitos respiratórios bastante importantes. Isso já tem literatura mostrando. Então, essa estava errada. Alternativa D, durante o sono na fase REM, que é aquela fase de movimento rápido dos olhos, os músculos intercostais e o diafragma estão mais ativos, o que torna essa fase do sono menos problemática para o posicionamento prono. É o contrário. A fase REM do sono é uma fase caracterizada por movimento rápido dos olhos, por uma intensa atividade encefálica, mas uma baixa atividade muscular. Existe uma hipotonia muito importante durante essa fase do sono. Tanto que, durante essa fase, o paciente, os bebês, né, por conta da alta complacência de caixa torácica, acabam distorcendo demais essa caixa torácica, principalmente durante o sono, durante a fase REM. E aí vem uma parte bastante importante também que a gente tem que lembrar. Um adulto dorme cerca de 25% da noite em fase REM. O bebê tem cerca de 50% do sono em fase REM. E se a gente considerar que um bebê, na UTI nem sempre isso é verdade, claro, mas se a gente considerar que o bebê deveria dormir cerca de 16, 18 horas por dia, ele vai passar muito tempo em fase REM. Então, a gente tem que considerar essa hipotonia ou até mesmo uma atonia dos músculos, inclusive os respiratórios, que vão fazer algumas questões bem importantes distorcer e, por isso, o posicionamento prono vai dar estabilidade para essa caixa torácica e tende a diminuir o desconforto respiratório desses bebês, em especial durante o sono, durante a fase REM, certo? E a alternativa E, o posicionamento em supino é o mais indicado para RNs internados com síndrome do desconforto respiratório. Também não é correta essa alternativa, porque já comentei dos benefícios do decúpto ventral, do prono, para a respiração, para a mecânica da respiração. E muitas vezes esses pacientes são beneficiados pelo decúpto ventral. O que acontece é que muitas vezes os pacientes podem ser muito graves e o decúpto dorsal, o supino, acaba facilitando o acesso da equipe a esse paciente. Mas, não havendo nenhuma contraindicação, o prono é, sim, indicado para esses bebês. Certo? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Vamos ver a outra questão que eu separei aqui para vocês. Nessa, a gente vai conversar um pouquinho sobre doenças respiratórias, mais especificamente da bronquiolite viral aguda. Pois bem, o enunciado falava o seguinte, Sobre as doenças respiratórias obstrutivas no paciente pediátrico, como a bronquiolite viral aguda e a asma, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Observa-se aumento da complacência pulmonar, diminuição do volume pulmonar, hipoinsuflação, na verdade, ao contrário, hiperinsuflação, e aumento da resistência de vias aéreas, principalmente durante a fase inspiratória, diminuindo o trabalho respiratório. Vários erros aí, né? Então, o que acontece é um aumento do volume pulmonar, uma hipoinsuflação por conta da obstrução. Tem realmente um aumento de resistência de vias aéreas, mas isso acontece principalmente durante a fase expiratória e existe aumento do trabalho respiratório. Então, essa alternativa estava totalmente errada. Alternativa B. Observa-se apenas o aumento da resistência devido à bronco-construção e diminuição do volume pulmonar. Portanto, a broncodilatação é o tratamento de escolha sem necessidade de corticóides. Essa alternativa também está errada, porque o aumento de resistência pode acontecer por vários fatores. Pode acontecer por bronco-construção, que é muito comum na asma, sim, mas pode acontecer também por edema, por acúmulo de secreção, como é comum na bronquiolite viral aguda. Então, o aumento de resistência não acontece só por bronco-construção. Essa alternativa também estava errada. Alternativa C. Observa-se diminuição da complacência pulmonar por aumento excessivo do volume pulmonar, hiperinsuflação, e aumento da resistência de vias aéreas, principalmente durante a fase expiratória, aumentando o trabalho respiratório. Aqui era praticamente o contrário da alternativa A, que a gente falou que tinha vários erros que foram, então, corrigidos. Por isso, então, a alternativa correta era essa, a alternativa C. Realmente, a gente acaba tendo uma diminuição da complacência por conta da hiperinsuflação, tem aumento de resistência de vias aéreas, que é mais importante durante a expiração, mas dependendo da gravidade, também pode estar presente na INSS, e isso faz com que aconteça o aumento do trabalho respiratório. Vamos ver as outras alternativas por que que estavam erradas? D. Observa-se apenas aumento do trabalho respiratório devido à bronco-construção e diminuição do volume pulmonar sem alteração de complacência nas primeiras horas de evolução. Errado, a gente viu que a bronco-construção não é o único fator que faz aumentar a resistência e, portanto, aumentar o trabalho respiratório, e a tendência é que a gente tenha uma hiperinsuflação, por isso, um aumento de volume pulmonar. E a alternativa E. É característico o aumento da complacência pulmonar por aumento excessivo do volume, hiperinsuflação, e aumento de resistência de vias aéreas, principalmente durante a fase INSS, aumentando o trabalho respiratório. Por conta da hiperinsuflação, a gente tem uma diminuição da complacência pulmonar e o aumento da resistência acontece principalmente durante a E, por isso, essa alternativa também estava errada. Então, eu espero que eu tenha te ajudado a entender essas duas questões. Fica de olho que, quinzenalmente, a gente tem aqui o quadro Lê e Responde, e eu te vejo na próxima. Então, até mais! E aí